Na madrugada dessa segunda-feira, o homem de 42 anos foi assassinado com vários tiros em casa. O homicídio aconteceu na zona rural de Simonésia. Segundo a polícia militar, o suspeito fugiu depois da execução e não foi identificado. O tenente Eledilson Pimentel estava na socorrência. Vai contar detalhes pra gente aqui no BG. A vítima estava deitada no quarto quando ouviu alguém bater na janela da residência. Ao abrir a janela, foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo vindo a óbito no local. A companheira da vítima relatou ainda que ouviu alguns cochichos antes dos disparos e que os autores, ou o autor, fugiu de morte sentindo a Simonésia. Foi apurado lá que a vítima é oriunda de Ipanema e reside na zona rural de Simonésia há três anos. Porém, não tinha nenhum desentendimento, briga, dívida ou qualquer motivação do crime. Apenas que a vítima era usuária de drogas. É, o pessoal fala, né, com a polícia, ah, fulano tinha envolvimento, era usuário. E acaba que a polícia vai nessa linha de investigação, né, que pode ser uma guerra, né, de dívida, disputa de território, por aí vai, né.